Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Voz Guia, o seu canal de turismo real e virtual aqui em Portugal. Enquanto a gente está na estradinha aí para chegar em Mafra, para conhecer o Palácio Nacional de Mafra, que é o nosso vídeo de hoje, três recados para você. Primeiro deles, assiste o vídeo inteiro. Se você curtir no final, dê aquele joinha, dê aquele like. O segundo recado, inscreva-se no canal e, o terceiro recado, acione o sininho para receber notificações cada vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no Voz Guia. Nós estamos indo para a Mafra para conhecer o Palácio Nacional de Mafra. O Palácio Nacional de Mafra tem 1.200 divisões, 4.700 janelas e portas e 156 escadarias. Vale a pena a gente conhecer. Vamos lá, então. O Palácio Nacional de Mafra começou a ser construído em 1717, a mando do rei Dom João V. Ele fez uma promessa que construiria um convento aqui em Mafra se tivesse um filho homem, para sucedê-lo na monarquia portuguesa. Esse filho homem nasceu, Dom José I, e o Dom João V se animou com a ideia e acabou fazendo uma coisa muito maior do que ele tinha prometido e do que ele tinha planejado inicialmente. O Palácio Nacional de Mafra é completado como um monumento, com um convento e também com uma basílica. E hoje o Voz Guia vai mostrar essa maravilha para você que está assistindo o nosso vídeo. E hoje o Voz Guia vai mostrar essa maravilha. E hoje o Voz Guia vai mostrar essa maravilha. E hoje o Voz Guia vai mostrar essa maravilha. Aqui nós estamos chegando na biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Uma biblioteca que tem aproximadamente 36 mil livros. A madeira usada na construção da biblioteca veio do Brasil. Eles têm um sistema muito interessante de limpeza e de manutenção dos livros. À noite eles abrem as janelas e os morcegos entram e comem os insetos, que costumam danificar os livros. É o mesmo sistema que é usado na biblioteca joanina da Universidade de Coimbra. Bautasar, sete sóis, blimundas, sete luas. Se você conhece esses nomes é porque você conhece os personagens do romance Memorial do Convento do escritor português José Saramago. José Saramago é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. E nesse romance Memorial do Convento ele conta a história da construção do Palácio Nacional de Mafra. Então se você já leu o livro e vier visitar aqui o Palácio Nacional de Mafra, você vai reconhecer muitos dos lugares e muitas das situações que são citadas no livro. Agora, se você não leu e ficou com vontade, aproveita para ler. Se você quiser conhecer o Palácio Nacional de Mafra com voz guia, entre em contato pelo WhatsApp que aparece aí na tela e marque a sua visita. Vamos passear juntos aqui por Mafra. Os carrilhões da Basílica do Palácio Nacional de Mafra têm 92 sinos. Eles foram construídos no século XVIII e são os maiores do mundo construídos nessa época. Os carrilhões da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Os carrilhões da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Os carrilhões da Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Dois fatos históricos interessantes aqui do Palácio Nacional de Mafra. O primeiro deles tem a ver com o Brasil. Em 1808, quando a família real fugiu para o Brasil, fugiu das tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa ficou aqui no Palácio Nacional de Mafra antes de embarcar para o Brasil. E o segundo fato histórico interessante é que o último rei de Portugal, Dom Manuel II, fugindo dos revolucionários que acabaram com a monarquia, dormiu a sua última noite como rei também aqui no Palácio Nacional de Mafra. Daqui ele foi para Ericeira, que é muito perto daqui, que é uma cidade de praia, que tem um episódio que você pode ver aqui. E de Ericeira ele pegou um barco e foi para o Reino Unido exilado. Foi quando acabou a monarquia em Portugal, 5 de outubro de 1910. Tem uma parte do Palácio Nacional de Mafra, uma parte do convento, que é a enfermaria, que não está aberta porque eles estão reabrindo agora por conta da pandemia. Então eu tenho algumas fotos de um outro passeio que eu fiz aqui, de uma outra visita que eu fiz aqui. Então eu vou mostrar essas fotos. Uma pena que não deu para entrar dessa vez para visitar e fazer as imagens em vídeo. Mas tudo bem. Então o que você está vendo aí é a enfermaria do convento aqui do Palácio Nacional de Mafra. Então eu vou mostrar essa foto aqui do Palácio Nacional de Mafra. Uma última informação antes de acabar o vídeo. Foram 50 mil pessoas que trabalharam na construção do Palácio Nacional de Mafra, com a sua basílica e o seu convento. É muita gente, né? Na telinha do seu celular, na tela do seu computador, as imagens são incríveis. Mas ao vivo, como se diz cá em Portugal, é brutal. Na semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.